Era 1 de batalha! Então moçada, esse é o trailer oficial das skins do Street Fighter que vai entrar no jogo moçada. São duas skins, uma feminina e masculina, essas duas skins aí. Se você souber o nome dessas skins aí moçada, escreva no comentário aí. Então vai ter aí um crossover, quer dizer, crossover não, vai vir aí mais uns guerreiros aí que vai ser do Street Fighter moçada. Então vai ser essas duas skins que apareceu nesse trailer que vai vir aí pro jogo. Provavelmente vai vir na loja de amanhã se não vir hoje, tá? Eu não sei certinho se vai vir hoje ou na loja de amanhã, mas provavelmente vem na loja de amanhã. Se vir hoje, vocês puder moçada, eu quero pedir pra vocês uma força, quer dizer, uma força não, uma diferença enorme que faz. Vocês vir na loja de item. Se você for comprar alguma dessas skins aí moçada, se puder, me apoia com a tag Coyote SP. Isso faz uma diferença enorme e você não gasta nada mais. E vem uma skinzinha top aí, ó. Vem o novo estilo pra essa skin aqui que é a Bombardeira Tempestelar, acho que assim se fala aí. Vem esse estilo rosa aí, bem show de bola aí. Se você for comprar algum item aí moçada, verifique se tá apoiando meu criador de conteúdo, se ele puder, me apoia aí. Então eu vim mostrar pra vocês aí o trailer que foi vazado aí das skins do Street Fighter aí. Se eu estiver falando errado aí, toda vez eu falo tudo errado aí, me desculpa mesmo. E também vou mostrar pra vocês o portal relacionado a essas skins que já está no jogo. Eu vou cair lá e vou mostrar pra vocês o portal aí que tá no jogo aí sobre essas skins. Então moçada, tô caindo aqui na partida, vou mostrar pra vocês onde tá o portal aí com o Fortnite Street Fighter aí. É Shulin, Shaolin, acho que chama e Ryu o nome das skins. Eu mandei vocês escrever no comentário o nome das skins aí, mas pelo trailer aí é esses dois nomes aí, beleza? Então tá aqui, ó, tem o ponto zero, vai tá aqui perto do litoral limpo, ó. O portal foi aberto hoje, acho que é meio dia aí que saiu o portal aqui. Então esse portal aqui que é relacionado aí às skins do Street Fighter aí, acho que é assim que se fala aí. É, eu acho bem da hora essas skins aí. Não sei se eu vou comprar porque eu tô guardando, eu vou ter que pôr o V-Bucks pra comprar outros itens aí que nenhum passe. Então eu vou cair aqui, ó. Então tem o litoral limpo, já estamos aqui perto do portal. Esse daqui é o portal que veio no jogo aí, ó. Bem nessa região que eu tô aqui, você vai encontrar o portal relacionado aí ao Street Fighter aí. Vamos ver se nós abrimos ele aqui. Sempre que for pra abrir, nós temos que ir um pouquinho longe, eu sempre erro aí. Vamos ver se eu dou conta de abrir ele aí. Aí, ó. Beleza? Então esse aqui que é o portal aí, ó. Bem show aí, ó. Tem um tipo um negócio aí japonês ali, ó. Então esse aqui é o portal relacionado ao Street Fighter. Provavelmente as skins vai vir na loja de hoje, moçada. Se não vir hoje, vai vir amanhã. Porque sempre quando chega o portal aí, as skins saem no mesmo dia ou saem no outro dia. Então as skins vai entrar aí, se você for comprar ela aí, ela vai entrar aí na loja de itens aí. Bem show de bola essas skins aí, moçada. Quero que vocês escrevam no comentário se você vai comprar essas skins sim ou não. Se for, moçada, me apoie com até Coyote SP. Isso faz uma diferença enorme. Vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam fazendo isso, beleza? Então isso aí é mais um vídeo informativo. Sempre que eu tiver informação sobre o jogo, eu vou tentar trazer pra vocês aí. Não sei se você gostou desse parceria aí com o Street Fighter aí. Eu gostei, mas não sei se eu vou comprar as skins aí. Se eu for comprar, eu vou ver se eu gravo o vídeo da loja pra vocês, beleza? Então isso aí é mais um vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. E forte abraço e fica com Deus!